Nessa primeira página da pochila, a gente pegou esse gráfico do Vassantilado, mostrando a relação dos órgãos do volume 2, esse é o livro azulzinho do Vassantilado. Os órgãos, também os tipos de marcas que existem na pele, para a gente entender distúrbios fisio-psicológicos no nosso dia a dia. Qual é o ponto de botar isso daqui? É mostrar que o Ayurveda vê de uma maneira muito integrada, além de ser uma figura interessante de se ter, é mostrar que o Ayurveda vê muito integrada a dinâmica de prana entre fisiologia, psicologia e físico. Certo? A gente vai ver mais para frente que existem pessoas de características de masvata, pitocafa, isso molda o corpo da pessoa. Também nesse livro, no segundo livro, essas imagens do que é uma constituição em termos anatômicos. Mas aí é dato, né? Não é dote nesse sentido. Isso daí é no sentido de dato, no sentido de prakriti, no sentido da constituição básica. O que a gente vai falar agora é sobre o Agni e o Ama como parâmetros-base de saúde através da alimentação. Tanto no Ayurveda para todos, quanto no Ayurveda bem viver, quanto no Ayurveda mais saúde, o lugar de partida sempre é o Agni. Por que que o Agni, ele é tão importante para a nossa saúde? Porque todos os elementos que são metabolizados na nossa mente através dos endrias são metabolizados através de Agni. Certo? O que que define aquele ponto exato? É a capacidade do nosso Agni. Então, se uma pessoa recebe de informação 500 e ele tem a capacidade de metabolizar 500, o ponto de harmonia é o 500. Se uma outra pessoa tem 5 ou 5 mil, o que seja, o nosso objetivo é fazer com que, de acordo com a quantidade de estímulos que tenham, ele tenha a Agni para metabolizar aquilo. para fazer com que aquele estímulo que veio até você e que ainda não é você, possa ser metabolizado através de Agni e fazer com que aquilo se torne você. Certo? Então, Agni é o princípio metabólico. Princípio metabólico no sentido de que ele transforma aquilo que não é você em potencialmente você. Certo? O que que acontece quando aquilo que potencialmente não é você, entre você e o teu Agni não dá conta, ele se transforma em material parcamente digerido? Que é a definição de ânimo. É resíduo não aproveitável. Aproveitável em termos fisiológicos. Aproveitável em termos fisiológicos, aproveitável. Então, essa conversa que a gente está tendo aqui agora, enquanto vocês estão com Agni, ela está se tornando nutrição, prinano. No momento em que eu falo demais, falo demais, falo demais, falo demais, e o Agni de vocês satura, o que que acontece? Aquela informação começa a encher linguiça, mas ela não se transforma em um conhecimento dentro de vocês. Aí o que que acontece? Tem uma pausa para perguntas. Uma pausa para perguntas. Aumenta o espaço. O corpo consegue respirar. O Agni retorna. E a gente tem mais um round de exposição. Até que isso vai consumindo o Agni. Então, esse é um princípio que a gente tem que manter muito claro, inclusive vivencialmente nesse instante, que é o Agni, ele precisa ser alimentado e ele não precisa ser descansado, para que as coisas que foram ingeridas possam ser tempo para ser metabolizadas. Tempo aqui no sentido de duração, certo? E aí vem muito aquela nossa indicativo meio que pasteurizado, que é as pessoas têm que comer a cada três horas, e refeições pequenas e não sei o que e tal. Dentro da perspectiva do Ayurveda, isso só é verdade para as pessoas de constituição mais vata. Porque elas têm um metabolismo que tem o Agni nesse feitio. Mas as pessoas de constituição pita e kafa, não. Por isso que os kafas ficam muito doentes com essa orientação. Porque nós temos uma fisiologia que metaboliza a cada cinco, seis horas. Então, uma pessoa de constituição um kafa, a gente vai ver mais para frente, a princípio ele faz duas refeições no dia e é suficiente. Uma pessoa de constituição vata tem que fazer umas cinco, uma quantidade menor. Uma pessoa de constituição pita, umas três, uma quantidade um pouco mais... rotunda, assim, mais consistente, certo? Então, esse conceito de Agni, ele envolve tanto a capacidade metabólica, quanto o tempo para a metabolização. A capacidade metabólica a gente vai chamar de apetite, fome. A capacidade... o tempo que leva para digerir, a gente vai chamar de digestão, certo? Por isso que muitas vezes a gente fala ainda, preciso digerir aquela aula, porque eu ainda sinto que eu não consegui dar conta daquela quantidade de informação, certo? E nesse desenho daqui, vejam bem que o organizador é prana, certo? Então, todos os elementos estão ali. Isso daqui dá para a gente falar, assim, há algum tempo sobre essa figura, sobre o que é o Tredacacar, o que é o Pachacapita, o que é o Grahane, o que é o Salmanavaio, o que é tudo isso. Mas o nosso objetivo não é se aprofundar na fisiologia do Ayurveda de uma maneira tão aprofundada. A gente está só dando pinceladas para instigarem vocês a terem mais vontade de conhecer e estudar o Ayurveda, certo? É claro que de uma maneira mais pragmática, porque a gente saiba cuidar da nossa saúde no dia a dia. Então, no Ayurveda, o Agni é o princípio fundamental da saúde em termos operacionais, e o Prana é o princípio fundamental da saúde em termos governamentais. Ok? Prana governa Agni, certo? E Agni é o que faz com que a gente tenha a possibilidade de ter saúde, porque saúde é quando a gente faz ingestão, digestão, assimilação, mais excreção. Certo? No momento em que o Agni atua, a gente está, nesse momento, com o Agni atuando na digestão. Ou seja, tudo isso que eu estou falando aqui agora, ele está sendo ingerido, e o Agni mental da gente está tentando dar conta disso. Na medida em que a gente almoça, nosso Agni abaixa para o estômago, e a nossa cabeça fica mais burra, porque a nossa capacidade de digerir informação naquele momento fica mais ocupada em outro canto. Por isso que o Pitágoras falava, aqui só estuda quem vier de jejum, porque o jejum é uma das formas e um determinado limite da gente ter Agni disponível na nossa cabeça. Certo? Por isso que normalmente as pessoas são mais produtivas relativas. É, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte... Você quer falar produtivas de manhã, é? É, a comida no estômago rouba a Agni da nossa cabeça. E a gente leva um tempo até poder voltar a pensar, que é a lombeira após o almoço, em um certo sentido. E a gente vai ver em que grau isso é saudável, em que grau isso é doentivo. Certo? Mas o nosso aspecto principal é, se isso daqui que foi ingerido não for adequadamente digerido, ele não vai poder ser apropriadamente assimilado. E quando ele não é apropriadamente assimilado, ele vira material resíduo não aproveitável. Ele vira toxina. A definição de toxina é tudo aquilo que depois de um tempo, além de deixar o nosso metabolismo mais... lesado e pesado, ele começa a ficar fermentado. Ele começa a ter características ou apodrecendo, que faz com que o nosso sistema fisiológico tenha menos capacidade de trânsito de prana. E aí, são um monte de barreira de prana no nosso sistema. E todas as nossas células, todos os nossos tecidos, a nossa mente começa a ficar sem a possibilidade do trânsito de prana de uma maneira organizada e saudável. Um outro conceito que é importante, é que as excretas, elas precisam ser evacuadas em due time, no tempo adequado. Então, para o Ayurveda, um dos principais atributos de saúde é evacuar todo dia, de preferência. Na verdade, a definição radical é antes do sol nascer todo dia. Sem isso, você não é uma pessoa absolutamente saudável, de uma maneira genérica, não é o Ayurveda? Tem um porquê. Porque quando o sol vem, o nosso corpo começa a passar de um processo de faxina interna para um processo de incorporação de shima. Se você não tirou o lixo da cozinha antes de começar a cozinhar, a chance daquilo estar apodrecendo, do outro dia estar gerando material tóxico no sistema, você pode ficar muito doidão. E isso fazer com que você comece a cortar o dedo, botar lixo na comida. Na verdade, na verdade, o conceito é, o que está dentro do trentino, depois que o sol nasceu, ele vai entender que é coisa que ele pode assimilar. Então, por isso que o Ayurveda dá tanta importância para a evacuação antes do sol nascer. O sol nasceu, o nosso corpo fala, está na hora de passar a absorver estímulo. E absorver estímulo, dentro do nosso intestino, também tem material que está estimulando ele. Certo? Então, o que a gente está falando aqui? Que no Ayurveda, a noção de intoxicação, ela vem de um processo metabólico inadequado, prioritariamente. Certo? E agora, atenção, frase fundamental. Tipo assim, a única coisa que eu aprendi no curso, mas eu aprendi o ponto fundamental, e só levei isso para a minha vida Ayurvédica, se você entender esse princípio, você resolveu 99% dos problemas da sua vida. Só que você botar esse princípio em prática, que é a grande diversão, certo? Vamos lá, a galera que já está treinada, um bom Agni transforma veneno em néctar. Um bom Agni transforma veneno em néctar. E? Mal Agni transforma? Néctar em veneno. Néctar em veneno. Escrevam isso em qualquer lugar da sua vida. Põe isso como o pano de fundo do seu celular, põe no espelho do banheiro, põe isso na porta da geladeira, põe isso no som do carro, põe isso em qualquer lugar que você tenha uma frequência de olhar com frequência. Um bom Agni transforma veneno em néctar. Um mau Agni transforma néctar em veneno. Repetir isso 108 vezes por dia. Um bom Agni... Essa é a primeira prática de incorporação do Ayurveda nas células. Repetição. Um bom Agni transforma veneno em néctar. Um mau Agni transforma néctar em veneno. Logo... Ser feliz. Ser feliz é resultado disso. Ser feliz. Tá? Felicidade é um conceito que está atrilado à nutrição do raça dato, em um certo sentido, ao contentamento. Logo, no Ayurveda importa pouco, entre aspas, o que você come, importa muito o que você digere. Então, se na nossa cultura tradicional você é o que você come, no Ayurveda você é o que você digere bem. Certo? Porque a história não acaba aqui. A história continua, você além de digerir tem que assimilar. Mas a gente hoje nem vai falar muito da questão da assimilação, porque isso não é um papo tanto da alimentação, é um papo da nutrição. Como é que você faz para os seus tecidos se nutrirem. Ok? Hoje a gente vai focar muito no aspecto da digestão. Então, vamos fazer essa separação. A alimentação foca em uma boa digestão, a nutrição foca em uma boa assimilação. Certo? Tanto a excreção é papel fundamental nas duas, tanto na alimentação quanto na nutrição. Onde a primeira coisa que você tem que pensar em termos de alimentação no Ayurveda é um bom Agni transforma veneno. Então, um mau Agni transforma. Então, toda pergunta que vier a partir de agora, vocês têm que passar na cancela. Têm que passar por essa resposta. Se não respondeu, aí vocês podem continuar adiante. Certo? Se não, eu vou levantar a mão assim e me stop. Ok? Então, esse é o maior lema de uma saúde deslumbrante. É o teu mantra. Você precisa na tua vida cultivar esse mantra de uma maneira formidável. Formidável. Ok? E aí, agora a gente vai falar sobre esse mantra em vários aspectos. Porém, tem alguns corolários dessa frase que são importantes. Vamos lá. Pode anotar que essas daqui também estão dentro do decálogo. Nem tudo que é saudável te faz bem. Certo? Essa é uma frase interessante. Apropriabilidade. Isso. Nem tudo que é saudável te faz bem. Nem tudo que é saudável e que te faz bem. Junto com uma outra coisa que é saudável e que te faz bem. Vai te fazer bem. Essa é a mais longa. Nem tudo que é saudável e que te faz bem, que é apropriado para você. Junto com uma outra coisa que é saudável e que te faz bem. Que também é apropriado para você. Juntas vai te fazer bem. Ok? Essa é a letra B. A letra C é... Nem tudo que é saudável e que te faz bem em um determinado horário, vai te fazer bem em um outro determinado horário. Esse é fantástico, certo? Isso é absolutamente incrível. É do papo assim. Aquele leite que a pessoa tomava às oito da manhã e ficava cheio de muco, cinco da tarde ela toma e não tem nenhum problema. Aquela pimenta que a pessoa usa às oito da manhã e não tem nenhum problema, meio dia dá um caos total. Então, esse primeiro setor, essa regra fundamental, nosso lema, nosso mantra, relaciona-se à Agni. Esses outros aspectos se relacionam à Vata, Pita e Kafa. Ok? Então, de uma maneira introdutória, a primeira, o nosso mantra se relaciona à Agni. Todas essas outras frases que a gente falou, A, B e C, se relacionam à Vata, Pita e Kafa. Porém, elas são subsidiárias de Agni. Porque qualquer letra dessa que a gente botou, A, B ou C, se a regra fundamental, nosso mantra, negar, nosso mantra não tem poder de veto. O que significa assim, fez tudo errado, um bom Agni transformou veneno em néctar, deu certo. Certo? Ah, mas comendo horário errado, ah, mas aquilo não era para Pita, ah, não sei o que e tal. O Agni deu conta, e eu conheço, um bom Agni transforma... Um bom Agni transforma... Veneno. Isso. E o porquê... Calma, calma, desculpa, só um minutinho. E ela comeu tudo certo, e está dando tudo errado, dentro das letras A, B e C. Qual é a parte que está explicando isso? O mau Agni transforma néctar em veneno. Então... Qual é a última frase? O mau Agni transforma néctar em veneno. Então, a gente sempre vai olhar Vata, Pita e Kafa sob o juco de Agni. Certo? Agni é o nosso fiel da balança. Se o Agni deu conta, deu conta. Se o Agni não deu conta, não deu conta. E o que a gente usa Vata, Pita e Kafa é para fazer com que a Agni dê conta. Certo? É o Sama Agni. É o Agni perfeito, o Agni equilibrado. O mau Agni, que aí é ou manda Agni, ou tixna Agni, ou vixama Agni, que é o Agni perturbado por Kafa, Pita e Vata, transforma néctar em veneno. Essa parte dos nomezinhos, eu não vou entrar muito agora, porque ele não cabe. Isso já está dito no Eu Vida, mas só hoje um. Vocês podem se divertir com esse final de semana, ele é bem animado. Mas o nosso ponto fundamental é entender a relação entre Agni e Amor. Que é, Sama Agni não gera Amor. E a gente vai entender daqui a pouco por que que manda Agni e sempre gera Amor. Eu estou começando a falar em termos mais que eu estou apresentando e estou usando eles para poupar tempo. Certo? Daniel quer saber sobre, ele não entendeu direito o horário de dados, a última frase era disso. O horário de dados. Então assim, as três frases, A, B e C, quais são? Nem tudo que é saudável te faz bem. A, que é a apropriabilidade daquilo que você está comendo em termos de Vata, Pita e Kafa. Certo? Pode ser saudável de uma maneira genérica, mas se o teu corpo está com pita agravado, o tomate vai te fazer mal. Ok? Suponha que o tomate é saudável e você está empetecido, o tomate vai te fazer mal. Então nem tudo que é saudável te faz bem. Por exemplo, você comer uma coisa que é muito seca, que agrava a vata, tipo pipoca. Pipoca a princípio é uma coisa saudável. Mas se você come isso de tarde, ou a pessoa de constituição mais vata, não te faz bem. Então é a apropriabilidade em relação ao estado de Vata, Pita e Kafa no teu sistema. Aspecto A. Aspecto B. Nem tudo que é saudável e te faz bem. Misturado com uma outra coisa que é saudável e que te faz bem, necessariamente vai te fazer bem. Por quê? Quando tem combinações que são muito difíceis de serem digeridas, a pessoa precisa de um Agni Guinness Record para metabolizar aquilo. Por exemplo, se você comer, propita, suco de melancia, é saudável. E comer também granola é saudável. Mas você comer granola com suco de melancia propita, provavelmente vai deixar ele com pum federal. Porque aquilo dali gera uma dificuldade de metabolização imensa. Mas se o Agni da pessoa der conta, eu não estou nem aí. Pum que se fala federal é pedido? É, tipo daquele de matar, tóxico no sentido de podre mesmo. Com o característico de Pita, que depois a gente vai falar um pouco sobre essas esquerdas. Então nem tudo que é saudável e te faz bem. Misturado com uma outra coisa que é saudável e te faz bem, vai ser fácil de ser digerido, vai ser viável de ser digerido. Que é a questão das incompatibilidades. Você falou no sentido do Pita com o tomate, e no caso se muda o tomate, por exemplo, se cozinha o tomate. Isso a gente pergunta que está valendo, que é o papel da preparação em relação ao efeito daquilo no nosso corpo. Tomate cru tem o mesmo efeito do que o tomate cozido? Vamos com calma, mas está valendo como pergunta aí. E o outro aspecto, o C é, nem tudo que é saudável e que te faz bem, em determinados horários vai te fazer bem. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma constituição mais cafa e quer tomar leite, aquilo não é uma coisa saudável para ela. Mas se ela tomar 5 da tarde, que é um horário bastante vata e pouco cafa, com bastante tempero para deixar aquele leite mais fácil de digerir, aquilo não vai gerar alergia naquela pessoa cafa. Se uma pessoa mais de constituição vata quer comer salada, crua, se ela comer isso na hora do almoço, com um monte de tempero e um monte de azeite, aquilo não necessariamente vai fazer mais mal. Porque no fundo, prestem bem atenção, toda a orientação de vata, pita e cafa que a gente usa na alimentação é para regular a acne, para a sama acne. Então, tudo que a gente fala, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, porque a gente está querendo até a sama acne. Então, tudo que a gente fala, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode.